Acho que está ao vivo, Flávia. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Dou boas-vindas a essa segunda mesa do nono Claro Enigma. Com o mito desmontado, nós estamos sempre recomeçando esse evento, que não deixa de ser também uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, e que a gente está sempre recolhendo o legado dele, dos versos dele, da poesia dele. Então, eu dou muito boas-vindas e parabenizo os organizadores desse evento, que nesse ano problematizou a literatura em torno da questão do útil e do inútil, das belas inutilidades da literatura. Essa mesa, a princípio, é composta por dois pesquisadores da graduação, da UFRJ, a Clara de Moraes e o Vitor Renzi, e também de um pesquisador da PUC, do Rio de Janeiro, da pós-graduação, o Matheus, e nós estamos aguardando a entrada do Matheus. Não vamos nos tardar mais, passar imediatamente a palavra para a Clara, depois o Vitor, e depois esse Matheus chegar, o Matheus, e depois nós abrimos para o debate, para a conversa, o público, se quiser enviar a pergunta, mas isso ao final das apresentações. O trabalho da Clara de Moraes Souza se intitula A relação texto-imagem em livros ilustrados na construção de um discurso anti-autoritário, e é orientada pelo professor Carlos Pires. Então, Clara, passo a palavra a você para que apresente o seu trabalho. Muito obrigada, Flávia, estou muito animada de estar de novo na Plarenigma, apresentando, como sempre falando de literatura infantil, porque é só disso que eu sei falar. Vitinho sabe, eu só falo disso o dia inteiro. Antônia, você pode pôr o slide na tela? Muito obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Como a Flávia já disse, meu nome é Clara de Moraes, eu sou aluna de bacharelado em Letras Portuguesa e Francês, também sou bolsista PIBIC UFRJ, também coordeno o recém-formado NUPLIG, o Núcleo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil do Laboratório da Palavra, sou orientada pelo professor Carlos Pires, e hoje vim apresentar a minha pesquisa, que se encontra em estágio inicial, intitulada A Relação Texto-Imagem em Livros Ilustrados na Construção de um Discurso Antiautoritário. O objetivo desta comunicação é analisar as relações entre texto e imagem em dois livros ilustrados para crianças que abordam a temática do autoritarismo. Os livros selecionados são O Inimigo, publicado em 2008 no Brasil pela falecida Cosac Neif, escrito por David Kalli e ilustrado por Surg Bloch, e o livro Daqui Ninguém Passa, publicado originalmente pela editora Planeta Tangerina em Portugal e no Brasil pela CESSP, escrito por Isabel Minhoz Martins e ilustrado por Bernardo Carvalho. Nosso objetivo será analisar como texto escrito e texto pictórico são mobilizados nessas obras contemporâneas, a fim de construir um discurso antiautoritário em seus contextos apresentados. A base teórica utilizada na minha análise da relação texto-imagem foi a querida bíblia da Sophie von der Linden para ler o livro ilustrado. O objetivo do livro dela é entender as relações entre texto, imagem e suporte que constroem o livro ilustrado. Ela diz, Ler um livro ilustrado não se resume a ler texto e imagem, é isso e muito mais. Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de enquadramentos, da relação entre capa e guardas com seu conteúdo. É também associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço da página, afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma em relação à outra. Ler um livro ilustrado depende certamente da formação do leitor. E, além da Sophie von der Linden, também vou usar a outra bíblia do livro ilustrado, livro ilustrado Palavras e Imagens, das autoras Maria Nicolaeva e Carol Scott. Elas dizem, Cada nova releitura, tanto de palavras como de imagens, cria pré-requisitos melhores para uma interpretação adequada de todo. Então, agora eu vou começar com a leitura do livro da Que Ninguém Passa, e depois eu partir para a minha análise, e aí depois eu faço o mesmo com O Inimigo. Então, da Que Ninguém Passa, Isabel Minhoz Martins, Bernardo P. Carvalho. Não vou ler o nome de todo mundo, mas são todos os personagens do livro, estão aí. 5, 4, 3, 2, 1, Mãe, Carla, Bob, Jorge, tem muita gente. E aqui começa o texto propriamente, né? Da Que Ninguém Passa. A partir de agora vai ser assim. Não percam o vosso latim. Alto. Desculpe, mas não é permitido passar para a página da direita. Mas por quê? A perigo de vida? Uma invasão? Venho lá? Uma manifestação? Nada disso. O meu general reserva-se o direito de manter a estapagem em branco para entrar na história sempre que lhe apetecer. Mas isso é um absurdo. O que é que se passa? O que se passa é que ninguém pode passar. Ora, bolas. Isso é que era bom. Mas eu tenho de fazer um telefonema. Então aqui a gente tem um alienzinho, também tem a chapeuzinho vermelho ali. Não falar com estranhos, não falar com estranhos, não falar com estranhos. Mas por quê? Mas olhe, mas como? Mas, mas senhor guarda, deixa lá passar o quê? Lamento, mas só estou cumprindo ordens superiores. Mas olha que eu tenho um encontro, mas eu tenho pessoas para assustar, mas olhe lá. Quero telefonar. Não, não, não e não. Ups. Senhor guarda, podemos... Passem, passem, mas só dessa vez. Iupi. Senhor guarda, senhor guarda, senhor guarda. Posso passar, então? Vamos, passe. Mas não diga o que vem daqui. Finalmente. Até que enfim. Mas que confusão é esta? Eu disse, daqui ninguém passa. Prenda-no imediatamente. Nem pensar o que ele é nosso herói. Injustiça, olha, enlouqueceu. Malandro, esse livro é de todos. Mas como? Também fazemos parte dessa história. O guarda é o nosso herói. E aí, todo mundo carregando o guarda. Viva, viva, senhor guarda, viva! Que multidão tão infantil. E o estado em que deixaram estas páginas é impressionante. Abandona sua história, está decidido. Afinal, quem quer ser herói de uma história para crianças? Lá no cantinho tem o coelhinho Luiz dizendo, eu? Essas são as folhas finais. Com algumas alterações. E esse é o texto da Ponto Capa. O general manda neste livro. O general decidiu que quer ser o herói dessa história. O general pensa. Se a página do direito estiver sempre em branco, serei o herói dessa história sempre o que me apetecer. O general ordena. Daqui ninguém passa. Espantadas com o absurdo, As personagens juntam-se na fronteira que separa a página esquerda da página da direita. E agora? Como a história vai continuar? Então, essa é a leitura do livro Daqui ninguém passa. Eu acho esse livro muito divertido. É super legal ler ele com outras pessoas. Tipo, todo mundo parando na fronteira, na margem entre as duas páginas. E eu acho que o elemento que mais chama a atenção no Daqui ninguém passa é a metalinguagem. Porque esse é um livro que sabe que é um livro. Então, aqui eu peguei algumas partes. Ele sabe que é um livro, especificamente um livro para crianças. Então, os personagens se referem à história e à materialidade do livro, às próprias páginas, com muita naturalidade. Temos a narrativa que começa no verso da capa e na folha de guarda e se encerra na contracapa. Existe, no meio do livro ilustrado, todo um debate sobre a questão dos paratextos. O que se encontra na folha de guarda ou na contracapa podem ser considerados elementos paratextuais ou não na construção do livro ilustrado. Aqui, na análise desse livro, eu incluo, sim, esses elementos como elementos literários, como elementos narrativos, justamente para ser um caso de um livro que sabe que é um livro, que tem consciência da sua materialidade enquanto elemento narrativo. Então, eu incluí tudo isso na leitura. Como eu disse antes, ele sabe que é um livro, especificamente um livro de crianças, e isso se reflete também na arte da própria ilustração, que parece que foi feita com canetinha, canetinha colorida. E o Daqui Ninguém Passa trabalha muito com o tumulto, com a aglomeração, com a acumulação de personagens na página da esquerda. E a brincadeira dele se concentra justamente nisso, de você brincar, de catar, de achar os personagens na aglomeração da página. O que me lembrou muito onde está o Oli, em que o livro te coloca na posição de leitor ativo. Você não pode só olhar as páginas e receber a informação, porque a informação que você quer não está óbvia na página. Então você tem que ficar lá procurando e selecionando se é isso que você quer ou não. Mas mesmo que haja esse tumulto ocorrendo no livro, o Daqui Ninguém Passa se inicia mostrando tudo separado. Então na folha aparece primeiro, na primeira dupla, todos os personagens com todos os nomes deles. E essa nomeação funciona como um convite à releitura do livro, para achar cada um dos personagens de seguir a trajetória de cada um deles na narrativa. Eu, por exemplo, em uma das minhas releituras, notei que o Santos Souza começava nas folhas iniciais com um buquê de flores, mas terminava sem. E aí então eu comecei a seguir toda a trajetória dele em todas as páginas para ver o que tinha acontecido com o buquê. E o que aconteceu foi que ele deu o buquê para o Vitor, que eu acho que é o crush dele, pelo que eu estou entendendo. E também tem a trajetória da Clara, que começa o livro Grávida, em algum momento, assim que eles conseguem passar para a página da direita, ela some. Ela, o marido e o filho somem. E aí quando ela volta, ela já está com o bebê recém-nascido. Então você vai seguindo a trajetória de cada um deles na página, o que eles fizeram, como é que eles reagiram com a questão de não poder passar, como é que eles reagiram com a chegada do general Akazar. E em relação à construção de um discurso anti-autoritário, o general Akazar é um personagem que representa uma autoridade, um autoritarismo. A gente vê pelo texto da contracapa que ele quer ser o herói da história, mas ele acaba se tornando vilão. A própria representação do general na capa é meio carecata, ele tem uma expressão meio exagerada demais, meio boba demais. E por querer ser o herói que vai aparecer do nada quando o Menas espera para salvar todo mundo, ele reserva todo um lado do livro só para ele, justamente a página da direita, que é chamada de página nobre no meio da ilustração. Porque quando a gente abre um livro nas mãos, a gente abre ele aberto, o nosso olhar se move naturalmente para a página da direita, tanto que é comum em livros ilustrados ou livros com ilustrações, você ter o texto na página da esquerda e a ilustração na página da direita. Então ele quis reservar para ele mesmo a página nobre. Mas fazendo isso, ele fere um direito básico, que é o direito de ir e vir, um direito de locomoção pelo espaço público do livro, eu pus essa seta porque é assim que eu vejo o livro, eu acho que ele é um recorte espacial de uma reta e, enfim, você abre ele e tem lá o recorte dessa reta e isso é só um momento de passagem dos personagens, tanto que eles saem do livro em algum momento. Então, aquele é só um recorte espacial que o general quer tirar deles. e, no final, quem acaba sendo eleito o herói pelos personagens é o senhor guarda. Ele é um herói porque ele desobedece, um desobedecer não muito revolucionário no sentido de que ele não faz isso com sangue nos olhos querendo causar uma revolução contra o general a casar. Ele só quer deixar as pessoas passarem. E são os outros personagens que impedem que ele seja preso, todo mundo se levanta contra o general e ele termina o livro sozinho sem ninguém dando atenção para ele e tendo que limpar a bagunça de todo mundo. Então, eu acredito que o discurso anti-autoritário no Daqui Ninguém Passa é construído não só pelo texto verbal, com a revolta dos personagens contra o general, mas também com a questão da consciência que a história tem da sua própria materialidade como livro de crianças. Agora, eu vou passar para a leitura do O Inimigo. Esse é um livro bem diferente do Daqui Ninguém Passa. Esse é um livro ilustrado que até tem bastante texto. Ele também não se encaixa muito no padrão de 32 páginas. É um padrão editorial bem conhecido no livro ilustrado. O Daqui Ninguém Passa se encaixa. Ele tem 32 páginas. O Inimigo não. Ele é maior que isso. Então, não vai dar tempo de eu ler o livro inteiro com vocês, infelizmente, queria muito. Mas, então, eu vou ler algumas partes selecionadas, ok? Eu vou começar pelo início da narrativa e depois algumas duplas que eu acho que são importantes para a história. Então, como o Daqui Ninguém Passa a narrativa começa na folha de guarda, o livro não tem esse círculozinho que eu pus, eu só pus para ficar claro, porque é o tipo de detalhe que eu não notaria se não tivesse me mostrado. A guerra continua. em algum lugar que poderia ser um deserto, há dois buracos. Nos buracos, dois soldados. Eles são inimigos. Então, essa é a introduçãozinha para a história do livro. Como eu mencionei, também começa no verso da capa e na folha de guarda, o tipo de detalhe que provavelmente eu não teria notado se não tivesse mencionado isso para mim, porque é muito pequeno. Então, a gente tem esse soldado com um trevo na boca. Em seguida, temos então essa breve introdução onde o livro apresenta o contexto em que a narrativa se passa, com o uso usual da página dupla do livro ilustrado, com a imagem que se estende pelo livro aberto e um pouco de texto escrito. O resto do livro se desenrola de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu vou ler para vocês não o livro inteiro como eu mencionei, mas algumas partes. Mesmo se estou com fome, espero. Esperem que o inimigo acenda o fogo dele primeiro, porque se eu acender o meu, ele pode aproveitar para vir até aqui e me matar. Mas às vezes estou tão faminto que sou o primeiro a acender o fogo. Imediatamente o inimigo acende o dele. Às vezes penso que nos esqueceram. Faz semanas, meses que não se ouve mais o canhão. Talvez a guerra tenha acabado. Talvez todos estejam mortos e nós somos os dois últimos soldados a continuar. Aquele que sobreviver terá ganho a guerra. Às vezes penso que o mundo não existe mais. esta noite refleti. O ruído da chuva não me deixou dormir. Então refleti quase a noite inteira. Na semana que vem não haverá lua. Se eu sair do meu buraco o inimigo não conseguirá me ver no escuro. Na semana que vem a guerra vai terminar. Estou pronto. O inimigo acha que estou dormindo, mas ele se engana. Põe o disfarce número 3, o de arbusto e saio. Fiz uma besteira. O manual diz para nunca sair à noite. Por causa dos leões, obviamente. Acabo de ver um. Como pude ser tão besta? E, novamente, esses círculos não estão no livro. Fui eu que fiz. Devo ficar imóvel. Leões enxergam no escuro e tentaram. Podem farejar uma presa na escuridão. Não há ninguém. No buraco do inimigo não há ninguém. Não entendo. Ele deveria estar aí. Está sem sempre aí. Mas não há ninguém. Vês os seus mantimentos. Carne seca e barras de vitaminas. Também há fotos. Parecem de família. Será que ele tem família? Eu não contava com isso. Não nos disseram nada. Eu me pergunto como ele pode matar mulheres e crianças se tem uma família que espera seu retorno. Então, que espécie de monstro ele é? O inimigo está muito cansado. Agora sei disso. E sei que ele tem uma família que o espera. Se esta guerra terminar-se, poderíamos voltar para casa. cada um para a sua casa. Para a guerra terminar, faltaria muito pouco. Ele poderia me enviar uma mensagem. Vamos acabar com a guerra agora. Se ele enviasse essa mensagem, eu aceitaria imediatamente. Então, o que ele está esperando? Estou cansado de esperar. Há nuvens escuras e carregadas no céu. Vai chover de novo e odeio a chuva. Escrevi uma mensagem no meu lenço. pus dentro de uma garrafa de plástico. Então, fechei a garrafa, irei com cuidado e atirei. Tomara que a minha garrafa caia no buraco dele. E, novamente, o final está no verso da contra-capa com o mesmo padrão que a gente vê no início, só que com dois buracos. dois soldados faltando das filas. Só um segundo, perdi minhas anotações. Achei, ok. Então, diferente do Aqui Ninguém Passa, que parecia poder se passar em qualquer contexto, em qualquer cidade, o inimigo claramente se passa durante a guerra. Esse não é um livro brincante e engraçado como o outro. Isso é bem mais pesado emocionalmente. E esse peso é construído pela narração introspectiva do soldado protagonista. O texto escrito é construído alternando entre falar sobre si mesmo e falar sobre o que ele imagina do inimigo, levantando coisas que ele acredita que eles teriam ou não em comum. O leitor percebe, na verdade, que os dois são iguais, que ambos estão na mesma situação, com os mesmos pensamentos, as mesmas ações. Mas o nosso protagonista só percebe isso no final da narrativa. Na primeira vez que eu li esse livro, fiquei surpresa com o fato de que ele quase não usa páginas duplas, o que seria comum em livro ilustrado. Então, a gente pensa o livro ilustrado na dimensão da página dupla, sempre. Mas o inimigo usa a dupla na introduçãozinha, que eu mostrei, lá no começo, e no final, quando os soldados se cruzam, tentando ir para o buraco um do outro, e quando os dois estão tacando uma garrafa com uma mensagem de paz um para o outro. O que, na hora, me causou estranhamento, eu não entendi por que, tipo, ah, como assim? A ilustração não se estende para o livro aberto? É de página em página individual? Mas agora em que eu penso, acho que faz total sentido essa fragmentação, esse uso da ilustração em páginas individuais em vez de duplas, porque esse é o discurso do soldado. O discurso dele é solitário, é mostrando essa ideologia do nós de um lado, eles do outro. Então, faz sentido que ele sempre, que a gente sempre veja ele fechado numa página individual e não em duplas. Então, achei muito legal, depois de várias leituras, me dar conta dessa relação entre o texto e a imagem. E, então, para encerrar a minha apresentação, acho que eu já passei até um pouco do tempo, eu defendo que o discurso anti-autoritário é construído no inimigo pela voz do personagem no discurso introspectivo e nos enquadramentos das imagens que não se espalham pela dupla, que focam no cantinho individual do nosso narrador. Essas aqui foram as minhas referências que eu já tinha comentado antes. Como eu mencionei no início, minha pesquisa começou há pouco tempo, porque eu apresentei hoje um esboço de uma análise literária e o nosso objetivo, meu e do Carlos, vai ser apresentar esses livros para crianças através de rodas de leituras e ver como elas constroem significado na relação texto-imagem dos livros e também como elas percebem a questão do autoritarismo apresentada nas duas narrativas. Então, com certeza, no Clarenigma do ano que vem eu vou poder apresentar essa outra parte da pesquisa. E é isso, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Clara, muito obrigada por essa bela e instigante apresentação. E imediatamente eu passo a palavra ao Vitor Renzi, que vai apresentar o trabalho intitulado As Dialéticas no Édipo Rei de Pasolini. Vitor, a palavra está com você. Depois a gente faz o debate. Tá bem, obrigado, Flávia. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitor, como a Flávia diz, como vocês podem ver. E minha pesquisa, basicamente, visa tentar entender como as mudanças políticas e econômicas na metade do século passado são importantes para o filme, o Édipo Rei de Pasolini, ter assumido a forma que tem. Mas, como o título da minha apresentação indica, hoje eu vou abordar especificamente a presença da dialética no filme e de que modo isso se dá, porque a dialética parece se mostrar no filme de dois modos diferentes. Talvez a gente possa falar em dois tipos de dialética no filme. Antônio, pode botar o slide que falou? Obrigado. E a minha orientadora é a Daniela Copas, a professora Daniela de Santos Copas, e importante dizer também que através dessa pesquisa eu recebo o bolso da FAPED. Vou dar início então à minha leitura, à minha colina. Então, de Homero a Denis Villanduvi, com o filme Incêndios, há diversos trabalhos artísticos que gravitam em torno do mito de Édipo. Com Sófax, sua peça passou a ser referência base lá para a adaptação do mito. No entanto, considerando a originalidade de muitos desses trabalhos, pode ser um equívoco falar em adaptação. O filme Édipo Re, de Pierre Paolo Patsubrini, primeira recriação fílmica do mito que não foi realizada como um teatro filmado, parece ser um desses casos. O filme de 67 trouxe novas atualizações ao gênero, mais do que a tragédia, particularmente, ao trágico. Dessa produção cinematográfica do cineasta, poeta e intelectual italiano, emerge uma pretura de questões, mas foquemos na dialética, através da qual outras características importantes da tragédia clássica e do filme podem ser abordadas, especialmente o modo como Pasolini reaproveita o trágico como dialética já presente nos trabalhos de tragediógrafos clássicos e, ao mesmo tempo, a transforma em expediente crítico. Em um sério sobre o trágico, Peter Zondi demonstrou que no idealismo alemão, de Schilling a Schiller, há uma filosofia do trágico que é tematizada a partir dos estudos de cada filósofo. Da ética de Hegel, passando pelo interesse na existência em Kierkegaard até a esfera do estético em Nietzsche, Zondi aponta que, apesar das diferenças, há uma linha em comum em todas essas conceituações, que é a compreensão do trágico como dialética. A dialética mostra-se, portanto, aspecto inerente ao trágico. Walter Benjamin, em Origens do Drama Trágico Alemão, abordando o tema a partir da filosofia da história, também não escapou dela. Aliás, em seu trabalho e no de Zondi, não se trata de uma ferramenta externa incutida pelo crítico no mundo diegético da tragédia, ou seja, não se trata exatamente de um método, mas de algo que ele é próprio. Inclusive, ao publicar o ensaio sobre o trágico, Zondi recusou a proposta de um título que colocaria a dialética como apenas um aspecto. O editor Fritz Sernos propôs o título Dialética do Trágico e o Zondi recusou essa proposta porque sua tese propunha, na verdade, compreender a tragicidade como dialética. No caso de Édipo, o próprio mito se mostra dialético. Em sua análise da peça de Sócrates, realizada a partir das três aparições do oráculo, ou seja, também daquelas que não aparecem na obra do dramaturgo clássico, mas que conhecemos graças ao mito dos labidácidos, Zondi afirma que é uma unidade da salvação e do aniquilamento em toda a passagem do destino do herói e completa. Não é o aniquilamento que é trágico, mas o fato de a salvação tornar-se aniquilamento. Também Jean-Pierre Vernand, em alguns de seus trabalhos, refletindo sobre a relação entre a tragédia clássica e seu contexto social, deixa entrever a dialética como algo que não se separa do trágico. Apesar de não usar o termo, ele recorre a palavras como ambiguidade, dualidade, tensão. Bem como Benjamin, na tela de Aestávola, utilizava o termo paradoxo. Mas podemos perceber que os processos que se caracterizam através dessas palavras são, na verdade, dialéticos. Vernand chega a dizer que a lógica da tragédia é, e eu cito, um deslizar de um sentido para o outro, tomando, é claro, consciência de sua posição, mas sem jamais renunciar a nenhum deles. Em mais de um artigo dentre os presentes em Mito e Tragédia na Grécia Antiga, o alienista francês destaca a diferença entre dois polos essenciais na tragédia grega, o couro e a personagem individualizada. De um lado, uma personagem, a princípio disfarçada e não mascarada, coletiva, anônima e composta por um colegiado de cidadãos, encarnando, em alguma medida, o debate público próprio da polis. Do outro lado, uma personagem individualizada, mascarada, mas que não se torna um sujeito psicológico, uma pessoa individual, pois a máscara o integra na categoria social da categoria dos heróis. E essa categoria social e religiosa, a figura do herói, remonta um passado longínquo de uma Grécia lendária, de modo que se conjugam dois momentos históricos. O Vernão vai um pouco mais além e, pensando nos aspectos formais do texto, afirma que o herói, expressando-se em geral em diálogo, paradoxalmente, apresentava uma métrica mais próxima da prova, enquanto o couro de fato cantava, expressando-se em versos. Nesse canto trágico do couro, a exaltação das virtudes exemplares do herói não era mais comum, como era no passado. Cito o Vernão. No novo quadro do jogo trágico, portanto, o herói deixou de ser um modelo. Tornou-se para si mesmo e para os outros um problema. Fecha a citação. Um problema exatamente por encarnar esse passado que não se consegue superar com o pré, pois está longe o suficiente no tempo para ser elaborado e confrontado com o presente, mas muito próximo para que a Grécia das águas, dos espaços públicos e do envolvimento cívico com as questões políticas da polis suplânticos. Isso se deve à manutenção da relação com o divino no cotidiano. Apesar de, nesse momento, haver uma afinidade maior com deuses mais próximos do povo, como o estrangeiro Dionísio, que inclusive tem um papel muito importante na formação da tragédia, e, apesar de o cidadão grego, cito o Vernão, ter experiência de si mesmo enquanto agente, mais ou menos autônomo em relação às forças religiosas que dominam o universo. Fecha a citação. Essa tensão entre cidadãos que dirigem os negócios do Estado, tornando-se cada vez mais individuais e responsáveis, e em relação com os deuses que ainda se faz presente no cotidiano, recai em outra dialética flagrante na tragédia clássica. Luiz Gernet mostrou a importância do pensamento social da cidade para a matéria que constitui tragédia, particularmente pensamento jurídico, identificando vocabulários técnicos do direito na obra trágica. E sabemos que o ético de Sófocos, por exemplo, compõe-se inteiramente como uma espécie de tribunal. Na sociedade daquele tempo, no entanto, a instituição dos tribunais é bastante recente e os gregos não tinham ideia de um direito absoluto. Na verdade, de um lado, o direito constituía autoridade de fato, apoiando-se na coerção, de outro lado, estavam em jogo as potências sagradas, a justiça e a necessidade dos deuses. Essa dialética entre a razão humana e a necessidade divina é flagrante na tragédia clássica, sintetizando, por fim, o próprio trágico. Édico, como sabemos, ao longo da busca pelo assassino de Laio, acredita que estava buscando a justiça dos homens, mas, no fim, ele também concretiza o destino imposto pelos deuses, consequência da justiça divina, até, pelos delitos dos labidásticos. Inclusive, é interessante notar Arquistófagos, parecia crer que havia dois nomais, um advino dos deuses e outro da sociedade humana. E aqui eu abro um parênteses para explicar que nomos, apesar da sua pluralidade semântica, é uma palavra que, em geral, já se traduz por lei. E, continuando, logo, vemos que, no jogo dialético, a tragédia confronta valores antigos, ainda incrustados na sociedade grega do século V, antes de Cristo, obviamente, com os novos modos de pensamento que falam com o surgimento do direito na cidade. O sistema jurídico ainda é elaboração e não elaborado como em Roma. Apontados alguns aspectos dialéticos que se mostram inente à tragédia grega, passemos a longa-metragem de 67, de Pasolini, cuja produção inegavelmente se baseia na peça de Sófagos e até mesmo na leitura de Freud. Mas mostra-se mais do que uma versão do mito dialético ou uma adaptação da obra do célebre dramaturgo clássico. O ético de Pasolini, assim como de Sófagos, atualiza o mito ao seu tempo, ou seja, apesar de retomar uma lenda milenar, tal história é inscrita no momento de produção da obra. Afinal, Pasolini não começou seus trabalhos no cinema e seu interesse pela sétima arte teve início exatamente com o interesse pela investigação do real. Era a realidade seu objeto último e único, afirma Maria Vietânia Murezo. E o poeta cineasta via na imagem e movimento a melhor ferramenta para tal tarefa. Retornaremos com mais atenção a esse ponto mais tarde, pois o que é importante destacar, por enquanto, é que Pasolini não respeita a tradição trágica do seu filme. Há, na verdade, um posicionamento crítico a respeito dessa tradição. Revela-se, assim, a afinidade com Benjamin, que acreditava que o trágico deveria ser superado. E talvez possamos pensar até mesmo em Krakauer, para quem, e eu cito, se o filme é um meio fotográfico, ele deve gravitar em direção à vastão da realidade externa, um mundo aberto e limitado, que não tem muita semelhança com o cosmos finito e organizado estabelecido pela tragédia. Diferentes aspectos próprios da obra pasoliniana contribuem para a crítica ao trágico e a relação entre o filme e o real, aspectos que poderiam ser condensados no caráter antinaturalista do filme, pois se pensarmos na distinção feita do Cris-Maior Xavier, entre opacidade e transparência, Ed Correa opera a analógica da opacidade, possibilitando o distanciamento crítico do espectador, já que o feito de janela não se apresenta em sua penitude, diminuindo dessa forma a identificação do espectador com o mundo construído na tela. Deixa eu só botar uma imagem aqui para... Obrigado. A representação do oráculo e da esfinge que vocês podem ver e as cenas de violência corroboram essa afirmativa. a cena do ataque de Ed Palai e sua comitiva ou a cena da esfinge chegam a ser irrisórias se não ditarmos um olhar antinaturalista frente ao cinema. E aqui eu abro outro parênteses só para explicar que eu uso o termo naturalista aqui, não como referência à estética de escritores como Emelie Zolato, mas no modo como Ismael Xavier o faz para caracterizar principalmente o cinema holidiano, para me referir a uma representação que pretende criar imagens em movimentos completamente plásticos, um do autônomo que é em sua aparência idêntico ao real. Outras características do filme relevantes para a discussão que propõem são o trabalho com atores não profissionais, diálogos e falas reduzidos e a divisão em três partes e tempos. No primeiro momento vemos o bebê ético recém-nascido já sendo confrontado pelo pai num ambiente aparentemente profissiano da Lombardia dos anos 30. Essa primeira parte é o momento freudiano do filme. Como explicita Silvia Maria Azevedo, participam delas as figuras centrais do triângulo edipiano, pai, mãe e filho. O desenvolvimento das primeiras partes ocorre por saltos, em que se dá destaque aos episódios básicos de uma narrativa psicanalítica, o nascimento do bebê, relação com a mãe, ciúmes do pai e a punição da criança pelo pai. Em seguida, nós, espectadores, nos deparamos com um ambiente arcaico, o monte Citerão, onde Édipo é deixado para ser morto, mas acaba sendo salvo. Na cena seguinte, o vemos mais velho, em Corinto, e daí, diante do ponto de vista da trama, o que se segue é muito semelhante ao que lemos em Sófocos, exceto pela folga de casa, o encontro na estrada e o confronto com a esfínica, episódios que em Sófocos, como a gente sabe, são apenas citados, considerando o início em média réde da peça. A passagem da segunda para a terceira parte se dá para um corte de cena repentino, em que, após furar os olhos, Édipo é lançado para uma Itália moderna, parabolando os anos 60, vagando cego com ângulos, o mensageiro, por ruas repretas de trânsito de carros incessantes, pessoas vestindo trajes modernos e fábricas. Há, portanto, uma diarética temporal no filme. Feita essa constatação, devemos pensar se a diarética trágica clássica, a partir dos aspectos comentados anteriormente, está presente na obra de Pazorini. Ora, se a segunda parte da vida adulta do herói, até o momento que fura os olhos, segue a mesma história apresentada por Sófocos, não é esta dúvida de que a tensão entre o homem racional e os deuses se mantém. O filme apresenta, inclusive, a consulta de Édipo ao oráculo, sendo que em Sófocos assume uma forma épica, ou seja, apenas contada. Além disso, na segunda parte do longa-metragem, Édipo também cria uma espécie de tribunal após a chegada do miasma a Tebas. Porém, é importante averiguar também se do ponto de vista dialógico isso se mantém. Podemos observar ao longo do filme que os personagens se referem aos deuses mais de uma vez, dado que pode ratificar a hipótese da manutenção desses aspectos clássicos. No entanto, há um dado que o contradiz, que se aproxima dos sujeitos modernos, plenamente irracionais e dotados da vontade própria, e que seria impossível numa Grécia em que as necessidades dos deuses eram tão determinantes que não havia vocabulário própria categoria da vontade. No filme, por sua vez, por mais de um momento, vemos alguns personagens utilizando verbos como volere, ou seja, querer. No que concerne a oposição entre coro e herói, o filme, aquele, ou seja, o coro, se manifesta através dos cantos populares, mas, como o próprio Pasorini afirmou em uma entrevista, trata-se de um canto incessante, contínuo e distante, ou seja, não é um canto verbalizado como na tragédia clássica. Portanto, desse ponto de vista, não parece haver uma exaltação à figura do herói no filme. Além disso, algo que podemos pensar é que, se o papel do coro é, a partir de temores e julgamentos, exprimir os sentimentos dos espectadores, talvez nós, espectadores do trabalho de Pasorini, possamos nos colocar no colo oposto ao herói. Fazendo isso, recebemos que, particularmente nós, na periferia do capitalismo e pleno século XXI, assim como o coro na tragédia clássica, não exaltamos as qualidades do herói enquanto categoria religiosa e social. Seria algo a averiguar, mas acho que a diferença talvez seja algo que seja diferencial, porque na atualidade, no contexto em que nos inserimos, o herói já não é mais um problema como era na tragédia, no período trágico clássico. E, continuando, para se pensar a dialética e o ético rei de Pasorini, o mais importante não é observar se o trágico enquanto dialética, como aparece nas obras da antiguidade, se mantém no filme, mas como poeta cineasta italiano, vale-se dessa categoria como expediente com função específica. Além de trabalhar a dialética como algo inerente ao trágico, Pasorini a utiliza como método, mas é uma forma em alguma medida de pensar o trágico criticamente. Como já vimos, há uma dialética temporal no filme, mas isso funciona como uma ferramenta investigativa. O diretor italiano rejeitava completamente a noção burguesa de progresso, o que vai ao encontro da conjunção do arcaico e do moderno no filme de 67. Seria uma forma de criticar a Itália moderna que não abrimonde tantos aspectos arcaicos, reminiscências da democracia cristã no poder, da influência e perfeituação da igreja enquanto instituição que mantinha relações com o Estado e da Italieta, termo que designa a Itália provinciana e pequena burguesa anterior ao boom econômico do final dos anos 50, que Pasorini inclusive criticava veementemente. E já que falamos da Italieta, lembremos-nos que os primeiros minutos do filme parecem se passar em um ambiente provinciano. E ainda sobre a crítica à noção burguesa de progresso, vale lembrarmos também de Édipo cego vagando para uma Itália do capitalismo tardio, imagem moderna em confronto com o arcaico que a precede e não deixa de constituí-la. Portanto, o filme em sua estética nos chama a atenção para como o destino da humanidade pode ser trágica ou ainda mais trágica no sentido corriqueiro do termo, dado o ritmo com que o mundo do capital a conduz. Aliás, de Uberman em Sobrevivência dos Vagalunas, afirma que a soma do arcaico contemporâneo nas adaptações místicas de Pasolini é determinada por ele conhecer as imagens em perpétua metamorfose e saber o que significava a sobrevivência. A soma do arcaico contemporâneo e Pasolini funcionaria como imagem dialética, que segundo Benjamin é o confronto de imagens intermitentes que permitem compreensão da forma com que os tempos se tornam visíveis, ou seja, a unidade dialética entre a imagem arcaica e a imagem moderna permite a compreensão do presente. Portanto, Ed por Rei mostra-se um filme excepcional. Diferente de outra recriação do mito de Ed contemporâneo de Pasolini, O Funeral das Rosas de Toshimatsu em que nenhuma categoria trágica parece estar presente e o mito aparenta ser apenas uma forma de um filme explicar a identidade de gênero da personagem principal. O longa-metragem de Pasolini, ao invés de apenas aproveitar o mito como referência e atualizá-lo, mantém muitos aspectos da tragédia clássica para pensar o trágico criticamente, apresentando outras ferramentas para essa realização, como o uso da dialética enquanto método. Nessa tarefa, e tendo efeitos em âmbito estético que se relacionam ao processo histórico em curso no momento de produção, o filme consegue pensar também em seu tempo, que não deixa de ser o nosso criticamente. E aqui eu tenho minhas referências bibliográficas e aqui as referências aos filmes. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Vitor, por essa bela e rigorosa apresentação. e eu passo imediatamente a palavra ao Matheus Ribeiro Alves de Lima, pesquisador da pós-graduação e o título do trabalho dele é Lirismo e Clausura. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à organização do Clarinigma e aos colegas de mesa, à mediadora Clávia Troco. e antes, só um minutinho também, me apresentar. Eu sou mestrando do Programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-Rio e a minha pesquisa nesse momento não gira em torno do que eu vou comentar hoje, mas é em linhas gerais atravessada e por isso eu me dei a confiança de estar aqui comentando com vocês sobre lirismo e clausura a partir de duas obras, o Efetivo Variável e o Losango CAC, que mais tarde eu vou apresentar melhor. Eu quis trazer a ideia de clausura para pensar, na verdade, a inutilidade e o prazer na literatura, quase como um contraponto, mas também como o espaço em que é encenado nesses livros e que essa clausura que é também a clausura que a gente viveu e ainda está vivendo com a quarentena e o isolamento social. E para comentar melhor como que lirismo e clausura vão se apresentar, eu quis atravessar primeiro um exemplo rápido do Silviano Santiago, que é o livro Em Liberdade, em que ele tenta escrever a história do ponto de vista do Graciliano Ramos após a libertação do cárcere que veio a gerar a obra Memórias do Cárcere nos seus dois volumes. E o Silviano, sabendo que não viveu essa experiência de encarceramento, ele recorre ao encarceramento da forma. Então, ele passou por vários anos de prática e de busca do domínio do estilo de escrita do Graciliano e essa foi para ele a prisão, a prisão que o Silviano não viveu pela experiência individual, ele passa a viver pela escrita contrapondo no enredo o momento de liberdade do Graciliano. nos casos que eu vou apresentar também ocorre esse contraponto entre disciplina e liberdade e ele acontece na verdade de uma forma quase que reversa do que é apresentado na poética do Silviano porque a experiência que é narrada e que é vivida no caso do Mário de Andrade e do Gessé que são os autores dos livros que eu vou comentar ela é a experiência da disciplina do exército o que eles vão contar em cada obra é um pouco como foi o ano de serviço militar obrigatório que eles tiveram que prestar porém na escrita na realização dessa escrita o que a gente vai encontrar não é um relato doloroso simplesmente ou uma escrita esvaziada acabada por esses corpos que passaram por uma disciplina muito rigorosa mas é uma liberdade muito grande é como se a disciplina da experiência vivida por eles encontrasse na escrita bastante liberdade no Mário principalmente em que a gente está falando da segunda obra após o Paulo e Sérgio de Vairada que é a primeira obra modernista dele então é uma obra ainda muito motivada pela pulsão de libertação de mobilização de outras práticas estéticas que fugissem a uma tradição rigorosa que era por exemplo anterior entre os e que vigorou entre os parnasianos essas duas leituras surgiram para mim também num contexto pandêmico eu realizei elas nesses dois anos aí preso em casa e agora também é minha liberdade é meu momento de realizar liberdade de comentá-las mesmo que a própria experiência delas tenha sido de clausura o efetivo variável que é esse livro aqui do Gessé Andarilho ele é o segundo livro do Gessé o primeiro livro foi Fiel publicado em 2014 pela editora objetiva esse Fiel teve bastante repercussão e sucesso e foi um livro que o Gessé escreveu no trajeto de trem entre o trabalho e a casa dele no bloco de notas do celular era era o espaço que ele que ele tinha e efetivo variável foi escrito a mesma maneira efetivo variável não trata dos mesmos personagens mas parte um pouco do mesmo cenário que é Antares a favela em que o Gessé cresceu e na história do efetivo variável a gente tem o personagem Vinícius que acaba de completar 19 anos e ele deveria ter se apresentado aos 18 e como se apresenta tardiamente ele é obrigado a cumprir um ano de serviço militar que é a mesma coisa que inclusive acontece com o Mário de Andrade o Vinícius começa o livro descrevendo bastante as dificuldades e o rigor da disciplina militar os excessos dos dos comandantes e o autoritarismo desse dessa experiência mas aos poucos a gente vai vendo que ele vai dando vazão a uma outra história a um algo que parece que comanda mais o enredo do que a própria experiência no exército e essa novidade é o relacionamento que ele vai ter com a Isabela a Isabela é filha de um dos dos sargentos esse que é um sargento inclusive muito rigoroso muito excessivo nos seus comandos e o que parece surgir como uma forma de enfrentar esse sargento acaba se realizando para o Vinícius como o primeiro amor e a obra acaba dessa maneira se desenvolvendo não mais como um relato de uma experiência como soldado mas como um romance de formação desse personagem o que por sua vez traz muitas semelhanças com a obra do do Mário o losango kaki ou afetos militares de mistura com os porquês de o saber alemão que não foi publicado em próxima de efetivo variável que é de 2017 o losango kaki do Mário de Andrade de 1924 então são duas obras que se separam por quase um século mas que mesmo assim acabam por refletir é um o mesmo procedimento quase em relação à experiência no exército e o Mário vai trazer também bastante do jargão desse léxico militar das palavras de ordem que estão também no Gessé mas a apresentação do lírico também vai acontecer para ele então de novo a gente não tem mesmo que no recurso do poema um relato dessa dessa experiência mas a utilização da escrita para transformar essa experiência numa numa liberdade lírica e no caso do Mário a formação que que está em questão não é nem mais a formação como indivíduo mas é a formação como poeta tanto que ele vai apresentar os os poemas na advertência que é como um prefácio do do livro como sensações ideias alucinações brincadeiras líricamente anotadas raro tive a intenção de poema quando escrevi os versos sem título deste livro na verdade alguns dos poemas tem título e no final a gente vai entendendo que o que está se desenvolvendo ali é a própria formação do Mário como poeta esse que é justamente o segundo livro depois de Pauliceia então ainda é um momento de firmar o que ele quer como poeta e o que ele quer como essa nova estética moderna o amor também é uma das figuras presentes na obra do Mário já começa no primeiro poema que é meu coração estrala esse lugar comum inesperado amor mas para além desse trechinho do primeiro poema a gente tem várias descrições e anotações líricas que vão comentando de personagens e pequenas paixões do do Mário e em especial chama atenção ao poema Cabo Machado que ele dá bastante atenção como aspecto físico e há uma descrição apaixonada desse aspecto físico e que passam dão a entender uma atração do Mário por esse personagem eu só queria saber como é que eu estou de tempo porque eu acabei não conseguindo marcar aqui eu sou uma mediadora muito ruim Matheus porque eu não marquei a hora que você começou eu não quis te enclausurar no tempo cronológico mas vamos combinar então que você tem mais aí dez minutinhos tá bom para você até três e cinco dá perfeito então combinado é bom as duas obras então dessa maneira passam combinam a transcrição dessa experiência para uma outra para um outro registro então normalmente esse o relato que estaria preso a um registro narrativo e até a partir dessas estéticas que estão ali rolando com o Mário mais jornalístico eles são aos poucos substituídos pela descrição lírica e pela é e pelo tratamento do assunto lírico do amor para esses dois personagens e o amor aparece não como só endeusamento e paixão mas principalmente no caso do Gessé como confusão e dessa maneira a obra parece a obra acaba se configurando não como uma uma forma simplesmente de liberdade em relação ao a experiência no exército mas como uma maneira de fazer sentido a experiência amorosa que para ele é o relacionamento dele com a Isabela é cheio de altos e baixos e envolvido em muito mistério por causa da relação dela com o pai e dele com o pai sendo soldado desse sargento muito rigoroso e é esse também o ponto em que se encerra a obra a gente tem com o final uma cena em que eles o o Vinícius vê a Isabela por uma última vez e eles atropelam todas as medidas de rigor ele passa durante o dia pelo ponto dos dos soldados e que ele poderia ser visto poderiam avisar o sargento tudo poderia dar errado eles cometem essa transgressão se relacionam sexualmente e logo depois disso ela expulsa ele abruptamente da da casa nu e ele tem que sair catando as roupas e indo embora no livro tem poucas menções ao fato dessa escrita uma uma meta narrativa mas num pequeno trecho ele dá justamente a entender que ele está escrevendo o livro e essa história a qual ele está trazendo para a gente então isso confirma a ideia junto do que é dado como final como epicentro do do enredo de que ele constrói essa essa narrativa para fazer sentido a sua formação e a sua relação com a a Isabela assim como o Mário passa por esse processo para fazer sentido e dar organização a sua formação como poeta e como representante dessa nova vanguarda já antiga do modernismo no Brasil acho que encerro então por aqui muito obrigado pela oportunidade Obrigada Matheus fiquei assim muito instigada por muitas das questões que você trouxe já falo já com você mas eu vou retomar a apresentação da Clara e eu acho que eu vou fazer assim gente eu vou fazer meio que nem três questões porque não são propriamente perguntas diretas são comentários para vocês comentarem eu vou fazer os três e depois passo a palavra para vocês tudo bem talvez em termos visuais assim na transmissão fique melhor Clara então já te disse que achei assim muito interessante a sua proposta de leitura e o que eu fiquei pensando principalmente no primeiro livro porque eu acho que de certa maneira numa leitura mais digamos assim mais rápida ele fica mais claro o outro acho que exigiria uma releitura o inimigo eu acho que exigiria uma leitura mais demorada mais lenta então eu vou comentar só o primeiro que eu achei interessante o autoritarismo depois é só para você comentar se você concorda como é que você pensou isso mas eu fiquei pensando que o autoritarismo ali ele está por assim dizer dito como um não passar é proibido passar obrigando uma certa fixação num certo lado da página e eu fiquei me lembrando justamente da grande música do Chico Buarque uma espécie de marco das canções censuradas e feitas ou censuráveis e feitas no período ditatorial em que ele vai ele vai cantar justamente vai passar né então essa seria uma espécie né de 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 contraponto também ao seu livro né a canção do Chico né o general no seu livro da ordem daqui não passa né não vai passar para o outro lado né não pode tá fixado só pode ir até aqui né uma relação muito clara no limite esse limite é material porque é o limite do livro né e então isso seria o meu comentário e eu queria né se quiser comentar essa questão do passar né mas eu queria também pensar um pouco com você a questão né que você trouxe que o primeiro livro era mais cômico né o general era mais rebaixado e no outro tinha uma espécie de digamos de solenidade né triste né não era o general né o autoritário digamos assim ao lado do cômico né o que já é uma destituição né se a gente pensa o que é o cômico o cômico de certa maneira rebaixa e destitui um pouco esse autoritarismo e no outro livro não então eu queria que você comentasse talvez um pouquinho esses dois pontos né Vitor né assim acho que sua pesquisa né tá num nível assim de maturidade impressionante né você de fato tá ali no cerne do problema então acho que eu nem teria nenhuma questão assim né teórica pra colocar pra você você tá muito afinado assim teria pra colocar uma questão que me chamou muita atenção que foi você trazer a cena né desse do ataque né de Édipo Alaio né a cena da encruzilhada por assim dizer né que justamente tá ausente no Sófocles no Sófocles ela tá no plano da palavra né que conta né dentro da encenação trágica enquanto no Pasolini se transforma em imagem em cena né e é justamente esse esse momento do assassinato do interdito né daquilo que estaria proibido interditado matar o pai e o Pasolini coloca isso né como imagem e como cena né e eu fiquei me lembrando né como você traz o Didi Ubermã eu permito me lembrar o livro né do o livro o pequeno ensaio né pequeno mas grande ensaio do Didi Ubermã o Sair da Escuridão em que ele vai dizer que o filme o filho de Saúl né faz o invisível aquilo que Hitler né na destruição final na solução final né ele ele gostaria de ter deixado invisível né na destruição do campo e no apagamento dos rastros ele vai dizer que o filme né o filho de Saúl torna visível então eu queria só pensar um pouco com você eu não tenho uma resposta também eu tô te colocando assim uma questão que pra mim ficou como questão há muito tempo eu não vejo o filme do Pasolini mas eu queria saber o que você acha de justamente essa cena né do assassinato do pai que deveria ficar invisível que só é dita na tragédia ela passa a cena né ela passa o campo do visível então isso seria uma questão que eu fiquei intrigada e é e é uma inquietação né também não tenho resposta pra isso o Matheus eu fiquei interessante né Matheus quando a gente lê o resumo né porque eu fiz uma fantasia crítica teórica lendo o seu resumo eu pensei que você fosse justamente trabalhar a questão da clausura né é no poema na narrativa e você inverteu isso que eu tava supondo você justamente ia pensar né a questão do enclausuramento tendo aí como como um reviramento a liberdade lírica né e aí só pra assim pra pensar essa questão né da liberdade lírica por assim dizer mesmo a partir de experiências de enclausuramento eu me lembrei do Graciliano lá no início né do 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 Memórias do Cárcere que ele diz né mais ou menos assim não sei se a minha memória vai falhar antes né de sermos oprimidos pela polícia ou pela lei nós somos oprimidos pela sintaxe né então e você falou justamente do Silviano quando ele vai escrever né ele que não teve a experiência do encarceramento ele vai compor isso na linguagem então eu fiquei intrigada né como que ficaria aí né na sua pesquisa né na sua hipótese né a liberdade lírica e o encarceramento não só na experiência mas também pela sintaxe então mais uma vez eu parabenizo os três e aí vamos ver o que é possível a gente conversar um pouquinho aí não sei se Clara quer começar posso começar então eu também pensei nessa música né do passar e tudo mais também tem uma coisa que as pessoas falam muito nas redes sociais eu postava até pouco tempo eles passarão eu passarinho então essa questão do passar também aparece né realmente como você comentou a imagem do general é bem mais caricata né mas enfim assim é um livro que você lê você zoa dele o general não tem autoridade nenhuma ninguém põe em momento algum autoridade nele né ele acha que tem autoridade mas ninguém dá esse poder pra ele então ele é zombável né enquanto que no inimigo não até os dois tem um general na capa só que no inimigo não sei se dá pra notar mostrando assim esse general tem sangue nas mãos não sei se dá pra ver mas ele tem sangue escorrendo das mãos então assim realmente esse é um livro bem mais assim você termina de ler e fica na posição fetal um pouquinho então é até difícil falar sobre ele tipo eu quando eu fui escrever o texto tipo o que eu falo assim eu ficava muda sabe o que eu falo sobre esse livro sabe então ele é bem mais pesado mesmo emocionalmente enquanto que o outro é mais divertido de ler né e é isso a imagem do general realmente muda bastante né por isso que eu queria selecionar esses dois livros na verdade porque eles são bem assim tem figuras parecidas mas apresentadas de formas bem diferentes e eu acho que vai ser muito legal apresentar esses essas duas esses dois tons né pra as crianças e ver como que elas recebem isso vão ser crianças da primeira infância né então não alfabetizadas ainda de 0 a 6 anos então eu tô muito animada pra ver como é que elas vão receber essas duas leituras né uma mais brincante em que o livro a materialidade do livro tá mais clara e a outra em que você fica na posição fetal no final os séculos vão ficar também então eu tô muito animada pra entrar nessa parte da pesquisa é então Clara tô insistindo hoje no Chico Buarque né porque eu me lembrei também do da Chapeuzinho Amarelo né em que justamente você tem ali o lobo né e esse lobo a partir justamente pegando o fio do Mateus de uma certa liberdade lírica né e na linguagem ele vai se transformando em lobo bobo né e essa passagem pra outra coisa pra essa destituição do lobo devorador é pela linguagem né é pelo jogo com as palavras e com as letras né então acho que tem algo aí interessante né dessa como que se né coloca uma barreira né nesse autoritarismo né então no Chico por exemplo se a gente quisesse tomar numa dimensão metafórica seria né o lobo destituído pelo jogo da linguagem né por uma estratégia linguística né que não é um jogo da brincadeira só é um jogo muito sério com a linguagem né enfim fiquei pensando nisso que a poesia tem tudo a ver com o que o Mateus tá trazendo também Vitor quer o então eu acho que é algo a se pensar também a questão que você colocou mas e talvez eu não tenha uma resposta pronta agora também mas algo que me ocorre no primeiro momento é que o interesse maior do Pazorini o interesse maior do filme do Edpo Rei né de Pazorini não é tanto contar a história de Sófocles né mas tentar trazer alguma utilidade pra aproveitar o título do evento pro Pazorini da história pro seu tempo então portanto não é um problema acho que pra ele não era uma questão contar o mito desde o início né até porque a gente já começa a ver o filme a gente já começa a ver a peça sabendo aquilo tudo eu acho que o interesse maior dele era realmente como trabalhar com aquilo como formalizar aquilo não sei o que você acha não porque a minha interrogação Vitor é justamente a partir disso que você trouxe o que que a leitura do Pazorini traz né faz necessária né essa cena essa cena que tá ausente na tragédia se torna necessária na leitura dele eu não sei é uma questão né se faz necessária formalmente né porque ele traz isso como imagem cena aquilo que tava ausente no Sófocles como imagem cena só era contado vinha pelas palavras né eu matei o estrangeiro na encruzilhada e o Pazorini por alguma necessidade né ou política ou estética ou as duas coisas coloca isso no filme como imagem cena é essa a minha inquietude eu concordo com você que não se trata de recontar contar o mito o mito a gente conhece mas se trata de trazer algo que na tragédia só era dito pra ser visto eu acho que em alguma medida é o que eu precisaria pensar e tentar pesquisar melhor mas eu acho que aí também há uma afinidade com o nosso tempo porque não é só essa passagem que é violenta que é exposta né até mesmo a parte da esfinge na peça de Sófocles uma diferença entre os dois é que na peça de Sófocles o édipo ele consegue desvendar o enigma através da inteligência no filme ele desvenda o enigma não desvenda o enigma na verdade ele só bate na esfinge então ele consegue derrotar a esfinge pela violência então acho que o filme de certa forma realmente é mais violento né em comparação ao peça de Sófocles tanto que há uma certa exposição nesse momento de encontro com o Ayo se nas tragédias em gerais tinha aquele caráter hobiscaíne que a gente chama quando envolvia alguma cena de violência de assassinato até relações sexuais em geral era algo que não era exposto no palco era algo que acontecia atrás daquilo que era velado já no Pasolini isso é completamente exposto além dessa passagem de um lado há outras passagens exatamente é eu acho que o Pasolini tenta manter um pouco disso nesse encontro na estrada quando ele vai atacar a comitiva de Laio acho que o Sol de vez em quando se põe frente a câmera no momento que ele ataca Laio também não mostra muito bem mas ainda assim não é tão velado sabe acho que pra gente como espectador isso fica muito explícito então acho que essa relação dele com a violência também tem uma afinidade muito grande com o nosso tempo é e eu acho que isso que é exposto e isso que fica velado fica como ausência né e que o aparece e aparece como exposto eu acho que isso é é o que me chamou atenção né na sua apresentação assim como um problema estético mesmo né um problema para essa necessidade né expor acho que é algo que você pensava melhor é essa queda do véu Matheus diga eu fiquei pensando e também estou nessa condição do Vitor de não não conseguir assim elaborar tanto mas uma primeira impressão que eu tenho é que a liberdade que se tem na linguagem no Mário ela é muito mais explícita né o discurso lírico ele ele ganha tanta autonomia no próprio lirismo que ele não consegue nem alcançar o lugar de poema ele ainda se se refere a sensações a alucinações e no final anotações mesmo não ele não consegue dar o próprio estatuto de literatura porque ainda está muito dominado pela liberdade e isso é algo muito próprio do procedimento do Mário tem alguns textos em que ele descreve que a maior parte dos poemas dele eram feitos de uma primeira etapa espontânea e que a partir desse dessa produção espontânea é que ele passava por um uma revisão rigorosa até que aquele poema fosse dado como pronto e mesmo nos poemas do Luzão Kukak que tem essa marca de anotação a gente vê isso porque nessa na edição que eu usei que é dos poemas completos tem muitas notas sobre versões que ele mandou para o Manuel Bandeira e para a Anitta Malfatti que é a quem ele dedica esse livro em que você vê modificações no texto modificações nos poemas já no no Gessé acho que a liberdade tomada em relação à linguagem ela ela ocupa bastante os diálogos que tentam tomar o não só o lugar do coloquial mas até uma forma bastante carregada de gírios o que na verdade é bem realista do ponto de vista dos personagens mas ao mesmo tempo tem um pequeno trecho que passa quase despercebido alguns em que ele vai incluir a própria mensagem do whatsapp que vai entrar como não sei se vai dar para ver até o emoji está aqui presente acho que essa é uma das poucas liberdades que ele toma em relação à forma e porque no geral elas giram giram em torno mais de uma liberdade acho que em relação ao enredo pensando na como a expectativa em relação a esse livro seria um relato do dos horrores do quartel e na verdade o que vai tomar lugar é o primeiro amor é a própria vida dele em relação à mãe em relação a se tornar um adulto todo esse processo de formação pessoal então obrigada aos três a gente vai passar agora para os comentários do youtube então vem do youtube antônio sara mateus quando recebemos o seu resumo ficamos animados com a relação que ele estabelecia com a proposta do trabalho embora esse aspecto não seja um requisito para apresentação gosto quando você diz nele que repensar a experiência de isolamento desses dois livros que também li em quarentena serve não a marcar a utilidade da arte da literatura em específico mas sua necessidade acho que a vem a fase da sara é nessa passagem da inutilidade e da utilidade para a necessidade pode comentar mais sobre a questão da necessidade diante dessa tensão da proposta sobre utilidade e inutilidade da arte era isso obrigada sara obrigado sara pela pergunta eu realmente com o tempo fiquei meio preocupado não consegui me demorar muito nisso mas quando eu falo que eles tentam fazer sentido as próprias formações individuais e as formações como poeta e ao enamoramento ao primeiro amor é a arte né a escrita aparece aos dois autores ou ao personagem diferente ou ao lírico para cada caso não aparece como aliás não aparece como uma utilidade algo que serviria de imediato o Vinícius não escreve esse livro simplesmente para ser um grande autor e para ser reconhecido ou mesmo que fosse com alguma intenção mais indicável mais evidente o que parece é que esse livro aparece como necessário a ele como algo que ele precisa escrever para fazer sentido a essa experiência não só a experiência de quartel mas a essa experiência de formação como como indivíduo como como ser humano e o mesmo caso do Mário né a gente porque não se espera também que essa a escrita dos poemas fosse uma forma de de apontar o aspecto político também do que está nessa nessa formação militar mas muito mais em deixar fazer valer essa experiência de uma outra forma da liberdade da uma outra condição de passar por essa experiência e que nisso eu entendo muito mais como uma questão de necessidade como algo que eles precisaram fazer para dar sentido àquela experiência e para dar motivação de seguir naquilo ao invés de simplesmente pensar a utilidade prática de qualquer uma dessas escritas não sei se ficou muito claro Obrigada Matheus Antônio a gente tem mais alguma questão lá do YouTube não então vocês querem dizer mais alguma coisa comentar mais alguma coisa Vitor Clara queria agradecer só dizer que foi muito bom sempre é muito bom ver a Clara depois que a Clara há muito tempo e eu acompanho a apresentação dela sempre gostoso ouvir sempre passa para a minha cabeça também que vendo a apresentação dela os objetos que ela escolhe sempre me lembra aquela frase do Benjamin confesso que eu não li o texto inteiro mas naquele texto sobre brinquedos sobre infância do Benjamin que diz que os jogos todo o conteúdo infantil inclusive literatura ilustrada indicada para as crianças seria muito mais uma espécie de confrontação com o mundo adulto e acho que os trabalhos que a Clara escolhe para poder apresentar sempre me lembro muito isso acho que confronta muito essa ideia de ingenuidade da criança que nem sempre a gente sabe que não é tão ingênua então acho que é sempre muito interessante e eu gostei muito de ver a apresentação do Matheus também eu não conheci o Gessé não vou procurar foi ótimo nunca tinha ouvido falar e por fim dizer que foi um prazer estar aqui também com a Flávia Mediano que foi uma professora tão marcante para mim e com a Clara que eu conheço desde o início da graduação e conheço o trabalho do Matheus também foi ótimo é isso e agradecer aos meus colegas da monitoria também para a organização do evento foi muito legal Vitor a gente escreveu o trabalho junto sobre a Edpo Rei você lembra disso? eu lembro disso a gente tirou 10 foi ótimo então muito legal então a gente fez tanta matéria que a gente teve que ler a Edpo Rei umas 3 ou 4 um milhão de professores amavam a Edpo Rei a gente leu eu não aguentava mais ler a Edpo Rei teve um momento que eu falei eu nunca mais vou ler a Edpo Rei mentira comprei agora leio todos os anos adoro mas o Edpo Rei adoro ensina muito sobre o infantil que é terrível que não tem nada dessa infantilização que o Benjamin chama atenção o infantil é radicalmente diferente da infantilização que o Vitor trouxe via Benjamin adoro Edpo Rei todo ano torrelando é um ritual vira o ano ler Edpo Rei tem uma ideia sim textos aqui sempre voltamos então olha foi de fato uma alegria conhecer o Mateus rever o Vitor e a Clara alunos certamente inesquecíveis alunos impossíveis de esquecer e muito bom a gente estar aqui junto nessa tarde de dezembro já encerrando não é esse ano letivo porque a gente está com um tempo completamente descompassado mas pelo menos as atividades do ano de 21 não do ano letivo mas do ano de 21 então eu desejo a vocês três que a pesquisa continue e que seja seja né continue sendo necessária inútil e deliciosa que são né são formas da gente resistir e ir contra o autoritarismo então muito obrigada obrigada Antônio aqui pelo suporte e parabéns e vida longa a esse evento esse claro enigma um beijo gente seguinte e aí